Meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeo só pra vocês, que é o quê, mano? Meus amigos andando na minha boia gigante, rapaziada. É isso mesmo, porque nada diga, é só rolê de a pé. Hoje nada diga, né? Mano, tô com mais Park Tricks aqui, mano, só que é o seguinte, eu vou pegar o jet do Renato e vou colocar uma boia nele e vou puxar todos os meus amigos, mano, na boia gigante, tá ligado? Agora vamos partir a Boa CC, porque hoje eu vou andar o dia inteiro de jet, tá ligado? E já vamos partir pra água, mano, vai ser incrível o dia de hoje, vocês vão gostar demais. Mano, vidrão, vidrão, vidrão. Chefão, pode encher o tanque pra nós. Deixei o tanque até o talo, meu parceiro, mano, hoje é o dia inteiro na água, mano, vocês vão curtir demais, velho, na moral. Rapaziada, chegamos, olha lá a boia gigante, tá ali, mano, nervoso, mano, já vou encostar meu jet ali e vou pegar a boia, mano, que louca, olha o tamanho daquela boia ali, rapaziada. Mano, vamos descer o jet pra água. Bagulho louco, bagulho louco. Calma, bebê, chama. Mano, amigos, cheguei. Mano, estacionei o jet aqui, porque a diversão vai ser bem ali, mano. Vai ser no jet novo do meu amigo Renato e eu vou puxar meus amigos. Aqui, mano, se liga no jet bonito. E olha a boia lá, mano. A boia gigante, mano. A boia nervosa. E aí, quem que vai andar na boia comigo? Não, na moral, mano, vai ser louco? Eu vou agora. Você já vai agora? Eu sou o primeiro. Você é o primeiro? Eu sou o primeiro. Então demorou, então. Nós três. Então vamos, então. Ô, cabe muita gente, mano. Vai, vocês dois? Vai, vai. Nós três, nós três, nós três. Eu vou pilotar. Não, mãe. Eu vou nós três, cara. É, vai, 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 vocês três, então. Vai, vamos ver se cada um dos três, então. Mano, o bagulho vai ser hard, moleque. Bom, rapaziada, já estamos embarcando. O Coronado vai comigo pra gravar a reação dos moleques. Ô, vê se aguenta três, hein? Fechou? Vou aceitar o dedo. É brincadeira, vou bem de boinha. Liguei, fechou? Posso ir? Posso ir, posso ir? Segura, segura. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Mano, vamos bem devagarzinho só pra sair da beira. Vai, vamos rápido, vamos rápido. Nervoso, nervoso. Aguenta três, mano, aguenta três. Mano, com três, velho. Agora vamos começar a brincar, rapaziada. Mano, jet novo do Renato. Só pra fazer isso, mano. Só em forte radical. Mano, nervoso. Vamos, mano, vamos. Tá, pega. Rebentou, rebentou. Nossa, mano, quebrei o novo, quebrei o novo jet do Renato, mano. E agora? Mano, que... Quebrou. Quebrou, mano, o Renato ia ficar louco, Viagra. E agora? Cadê a torre? Caiu na água? Quer falar pra você o preço da torre? Desliguei por causa da corda. Desliguei. A torre é caro? Viera, a torre está voando, mano. Quer falar pra você o preço, você acredita? Quanto? Três mil reais. Não, mentira. Verdade. Não. Não, é a torre do anjo, Viagra. Não, Viagra. Cadê a torre, Viagra? Caixa essa torre. Era aqui que vinha a torre, né? Nossa. E agora? Ah, não. A torre não vai? Renato ia matar nós, mano. Ah, vai. Já era. Vai segurando nós, sim, Renato. Tá louco? Era a fuga, né, mano? Não, fundou igual. Foi na hora que afundou. Mas você viu? Estava de boinha, né? Ah, e agora, mano? Não liga por causa do... Não, não vou ligar vocês, não. Tem que chegar com uma pessoa, mano. Nossa, mano. Não, eu quero saber como é que você vai falar pro Renato. Não, eu também quero saber. Ó, o Renato tá vindo, Viagra. O Renato tá vindo, mano. Eu acho que ele viu. Mano, o Renato tá vindo, Viagra. Nossa, mano. Não acredito, mano. O Renato tá vindo, Viagra. Olha, ele tá vindo rápido, mano. Oi, my friends. O que aconteceu? Viagra. Quebrou a torre? Quebrou, mano. Fica dela. Ah, ela limpa. Ah, Viagra. Só foi. Tipo... Ela foi de foda. Tá, só. Ficou, Viagra. Ah, lá. Ah, Viagra. Tipo assim... Quebrou. Aconteceu, tá ligado? Você vai pagar outro, né? Ah, ele falou que é 3 mil. Mas eu peguei um preto, Rê. É 3 mil mesmo? É? Mano, não sei. E se colocar naquele bagulho de... O senhor vai ter que puxar então, Boca? Vai. Porque o meu é de plástico, lá, ó. É mesmo, é mesmo. Ah, quebrei o gesto, meu amigo. Sem ele andar ainda. Ou dá pra botar nesse bagulho de plástico aí dele? Nada. Ah, não, é melhor colocar no de ferro. Ah, eu vi o bagulho voando, mas eu estei, mano. Putz, mano. E o bagulho é pra puxar, né? É. Mas eu acho que tava desengachado, né, Boca? Não sei. Eu já cheguei, montei e andei. Deixa eu ver. Eu nunca usei esse bagulho aí. Você era pra ele ver pra ele? Vocês levantaram ele? Não. Por isso... Tava como? Tava como, Boca? Vai limpar. Mas eu acho que... Eu acho que não precisava levantar tudo. Não é o wake? É, não é o wake. É só, tipo, uma boia. Eu acho que não acha, mas é boia muito fundo. É quase metro aqui. Duvido. Não, viado. Ele não sabe nem onde caiu. E o Rio já tá levando essa abaixo, ó. Vamos voltar lá, então? Vou amarrar aqui, Boca? Vamos. Ah, velho. Eu não acredito, mano. A boia gigante destruiu o jet ski do meu amigo. Nossa, mano. Nossa, mano. E agora? Pera aí, pere aí, pere aí. E agora? Tá. Deixa eu ver aqui, né? Aham. Mano! Vem o meu aí. Dá mão, dá mão. Ai. Vem ali. Tá vendo? Eu acho... Deixa eu dar uma volta ali, assim, ó. Eu acho que tava solto. Ó, o jet ski, bora. Não, não, viado. Não vira, não, mano. Eu tava solto aqui, ó. Mano, eu vou comprar um pra vocês, tá? Aqui, gueta, Boca. Aqui, gueta. Se colocar, pode colocar. Ó. Se você não guetar, o Léo também cobra. Ah, isso aí, né? Porque você já vai ter que... Você vai ter que comprar uma torre inteira, mano. Já vai comprar, você já vai, né? Ah. Você se fodeu, você já se fodeu mesmo, né? Nossa, mano. Eu não... Mano, na hora que eu vi aquela torre voando, Renato, você não sabe o tanto. Ah, olha. Eu vi 3 mil caindo, assim, ó, dentro da água. Nossa, mano. Esse é um vídeo tão legal, mano. Puxando meus amigos. Não, você vai puxar agora. Mas você vai ter que pagar também. Vídeo caro, hein? Vídeo caro, hein? Vídeo caro, hein? Vídeo caro. Vídeo caro, hein? Vídeo caro, hein? Vídeo caro, meu celular. Um iPhone? No meu bolso. Nossa, aí não foi a culpa minha, mas... E tá quebrada a câmera. Ó, você não ia me puxar até lá? Vamos, vamos, vamos pra prainha. Vamos? Vamos puxar direto, então. Hã? Está todo mundo no canal. Estou aí em cima, aqui, tá? Eu vou aqui em cima. O Renato já vai aí, já. Ah, então leva o Coronado, porque o Coronado pega o meu jet que tá lá. Vai ser feitão lá, Juninho. Mas eu e o Boquei, hein? Segura, segura, segura. Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Rapaziada, primeiro rolezinho com o jet do Rê. Já estraguei já a torre. Nossa, mano. Mas tá tudo de boa, né? Segue o plano? Segue o plano? Vamos brincar? Galera, já estamos aqui na boa, eu e o Boque. Segue o plano, mano. Pagulho, louco. O Léo vai apagar a outra torre mesmo, então segue o plano, pai. Ô, Léo, você sabe o quanto medo eu tenho de boa, é, mano? Pelo amor deus, vai te apagar, velho. Acelera, acelera. Boa, eu vou ir bem correndo, tá? Ó, eu tô vendo a velocidade que a corda tá indo. Foi, 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 estica o acordo, hein? Olha lá, hein, velho. Boa, boa. Vai, acelera, acelera. Vai, eu vou acelerar, eu vou dar uma aceleradinha. Eles mesmo não tá aqui precisando pra acelerar, então mete o pau, mete o pau. Vamos ver se a boia aguenta ou se quiser tirar quebrar de um descoito. Tá pegando. E aí, o Léo vai se encerrar, velho. Ai, Léo, tá com medo. Léo tá com medo, pelo amor de Deus. Ai, olha, ligabudo. Ele deve pensar agora. A gente tava escotado. Ô, Léo, os caras estão pescando ali, velho. Sai daí. Nossa, Léo! Ai, Léo, eu vou morrer, velho. Vamos fazer força pra cá? Hã? Vamos fazer força pra cá? Pra lá agora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, Léo. Ô, que nada, vai. Vou ficar. Boquinha do pé, ó. Vai, vai, vai. Ô, Boquinha, tá morrendo ali. Opa! Vai, vai, vai. Nossa, tomou uma jatada na cara. Funio! Pra cá, Boba! Pra cá, eu pra cá, eu pra cá! Não, pra cá, Boba! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Uhul! O garotinha tá gritando, hein, mano? Vai, Xafai, eu vou voar aí agora! Vai, Xafai, eu vou voar aí agora! É assim, não! Toma! Fajantada, vai, cara! Ah, porra, cara! Tá pegando! Tá pegando! Tá pegando! Tá pegando! Vai de boa até a prainha, corno! Vai de boa! Eles querem de boa, vai não, vai não! Olha quando passa na... Ai, meu Deus do céu! Ai, que medo, mano! Quando passa nas ondinhas não é ruim! É, dói o cu! Não, é, não é pra ir! Ô, viado, vai de boa! Pelo amor de Deus, Leon! Vamos de boa! Vai de boa, rapaz! Ô, viado! Mano, vai tu mais segurar, mano! Eu vou me jogar da vez, vai me salvar! Eu tô com cê! Ai, bateu meu pescoço! Galera do céu! Ó! Vai reto! 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 Ai, Botinha, cê fudeu nó, hein, Botinha! Vai acelerar mais, acelerar mais! Vai acelerar mais! Mano, vai dar uma hora, viado! Dá moral, velho! Enquanto eu passo a curvinha, eles mexem pra trás, tá melhor? Ó! Vai, velho! Poxa, 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 velho! Ele tá falando pra acelerar! Ele falou pra não ir em linha rota, pra fazer a curva! Poxa, velho! É a curva que cês quer! Fudeu, velho! Ah, pega, velho! Carai... Vai! Tá foda, eu tô muito bom, eu acho! Vai, Bruno, vai pegar a mão do outro! Vai, Léo, taca de pau, taca de pau! Ihhh! Pra foda, Léo, pra foda aí, Léo! Não, daí eu caio! Ele quer que faz turma! Não, vamos ver, vamos ver! Vai, Léo! Olha que boa! É, eles tão gostando muito, mano! Eles tão gritando de alegria! Uhul! Uhul! Como que tá sendo aventura? Uhul! Mano, era isso que eu queria, mano! Brincada! Ele falou que tão legal! Então vamos, então vamos! Uhul! Tchau! 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 Chocou um pouquinho, viada! Acho que saiu a alma do corpo dele já! Da hora, velho! A gente tá gostando muito! Nossa, velho! A gente tá amando, velho! Vamos embora! Achei que ele tá caindo agora! Vamos voltar, vamos encostar! Vamos embora, vamos embora! Acabou, acabou! Olha lá, tá chorando o carmão aqui, quer mais! Apatada, vamos encostar agora! Mano, andamos demais! Acabou, acabou! Eu gostei que você tenha gostado, mano! Foi meio agosto, mano! Acabou, acabou! Acabou, acabou? Aham! Rapaziada aí, vocês curtiram ou não curtiram, mano? É da hora? Eu queria falar pra você! Com você, você tá fudindo a minha mão! Por quê? Ô, louco, mano! Foi mó de boa, viado! Foi mó legal! Eu olhava vocês fazendo assim, ó! Ó! Não vai pra frente! Não vai pra frente! Vai reto, eu falava, vai reto! Quando você virava, o bagulho ficava assim, Mas doía tanto a bunda! Pergunta pro Rê! Mas dá pra ir de boa! Dois de boa, não dá? Mas mais que dois, não dá! Porque eu vou ficar batendo outro, né? Vou fazer um desafio possível com três! A boia é grande, né? Aham! Mas o negócio que puxa na frente, na hora que puxa, ela... Ela embole esse prêmio! Ah, entendi! Foi legal! Foi legal! Eu dei muita risada! Mano, eu dei muita risada na frente, mano! Eu acolhi você e o Corona! Não! Ah, não! Pra quem vai dirigir? Eu dirijo! É não, então... Você tá meio bravo aí! Não tô, não! Não? Mas foi da hora! Foi legal! Rapaziada, mano! Se você gostou desse vídeo, mano! Já deixe muito like! Remitou nessa culpa dessa boia! Mano, essa boia foi a coisa mais da hora que vai ter agora, mano! Pô, eu juro por Deus! Perdi o meio de boia, mano! Perdeu o meio? O quê? Perdi o medo! Ah, você perdeu o meio de boia! O medo? Eu tinha medo! Entendi! O meio de boia! Olha que meio de boia! Eu não tinha medo! E agora não dei mais, mano! Eu andei bem de boinha! Eu poderia ter ficado rodando, rodando! Que aí pega o nostálgico não roda, né mano? Olha a hora que eu dei uma rodada assim, é legal! Quando só desliza! Rapaziada, que daí saia umas quatro rodas do chão! Pulava? Pulava, pulava! Ah, nervoso, mano! Depois eu quero dar uma voltinha! Ah, velho! Eu perdi as coisas aqui do Renato, ó! Cara, essa torre, hein? Perdeu, hein, Rê! O quê? A torre! Faz uma torre! Devagar mesmo! É isso, rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like! Valeu! Falou! Fui!